Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, é um prazer estar aqui com vocês mais um dia, tá bom? Bom, o nosso tema hoje é como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje, tá? Você só tem que mentalizar essa pessoa e vamos descobrir como anda a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje, tá bom? Então, traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir como anda a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Pessoal, vocês estão gostando do canal? Deixe no comentário o que você está achando do canal Enigma do Oriente. É, é o canal que mais cresce, pessoal. Já virou mania, hein? Muita gente gostando do canal, muita gente dando o seu feedback aí. E com isso a gente consegue sempre melhorar, tá, pessoal? É muito importante pra vocês o comentário. Por isso eu agradeço a todos os comentários do canal. É muito importante. Ah, quero lembrar vocês da promoção, tá, pessoal? Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta, tá? Só você chamar no WhatsApp, você vai receber uma mensagem automática com todas as explicações. Você acredita, gente? Tem gente tão click-click, tem gente que não gosta de receber mensagem automática. Desde o momento que seja a mensagem que te explique o que você deve fazer, qual o problema de uma mensagem automática, gente? Vibra coisas boas pra vocês atraírem coisas boas. Já falei. Aí tem gente que não entende por que a vida tá travada. É porque você, ser humaninho, nunca está contente com nada. Acorda! O universo tá pedindo pra você acordar, valoriza a sua vida, seja diferente. Canal Enigma do Oriente, vamos que vamos, pessoal. Vamos dar continuidade aqui para todo mundo que tem luz branca, todo mundo que torce pela felicidade do próximo, todo mundo que tem Deus no coração. Vamos lá, pessoal? O que se passa na cabeça dele ou dela em relação a você, gente? O que essa pessoa pensa de você? O que se passa na cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos lá! Opção número 1, tá? Santa Bárbara. É, poderosinha, santa, pessoal. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção número 2, Paixangô. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção número 3, São Lázaro. Grande orixá da saúde. Mais conhecido como Omoluba, Luaê. Opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa. E a opção 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Nosso querido Santo Antônio. 1, 2, 3 ou 4. Santa Bárbara, número 1. Xangô, número 2. São Lázaro, número 3. E Santo Antônio, número 4. Lembrando, 1 e 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. 3 e 4, para quem nunca teve nada, tá bom? Simples assim. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido. Vou aqui na opção número 1, nossa querida Santa Bárbara. Epa, rei, ansã. Epa, rei. Vamos ver como está a cabeça dele ou dela referente a você, tá, gente? O que essa pessoa, gente, acha de você? Como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos juntos descobrir como está a cabeça dele ou dela referente a você no nosso dia de hoje, tá bom? Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 1, gente. Nossa querida Santa Bárbara, nossa querida Inhansã. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que se passa na cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente. Como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Bom, para você, meus amigos, minhas amigas, que escolheu a opção número 1 aqui. Como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Pessoal, essa pessoa aqui do montinho número 1, ela está realmente fazendo planos em relação a você, tá? A cabeça dela está passando a vontade de trazer uma estabilidade para você, porque essa pessoa acredita que vocês ainda vão viver momentos felizes, tá? Essa pessoa, na cabeça dela, ela vai celebrar com você ainda, tá? Eu vejo essa pessoa planejando momentos inesperados, tá? Para vocês poderem se reaproximar. Eu vejo que essa pessoa vai vir como quem não quer nada, vai vir na amizade, ela vai vir assim, devagarzinho, entendeu? E vocês vão ter alegrias. Com isso, com essa forma de abordagem que ela vai utilizar, vocês vão entrar numa harmonia, tá, gente? Gente, aí sim eu falo para você que vai vir surpresas, tá bom? Vai vir surpresa para vocês dois. Por quê? O caminho de vocês ainda vão se cruzar, tá, gente? O caminho de vocês ainda vão se cruzar, ainda vai se cruzar, tenho certeza. Essa pessoa, na cabeça dela, ela está mais equilibrada, tá? Parece que amadureceu um pouco. E vejo ela muito no racional, sabendo o que ela vai fazer. Inclusive, ela está passando por cima do orgulho dela, tá? É uma pessoa orgulhosa, mas ela vai passar por cima do orgulho, vai te procurar. Por quê? Essa pessoa também está tendo ciúme de você. Ela fica imaginando o que você pode estar fazendo longe dela, tá? Aqui, a energia é de afastamento, tá? Com certeza você está afastado. A maioria das pessoas estão afastadas dessa pessoa. Quem não está afastado, essa pessoa é muito ciumenta, acha que é o seu dono ou a sua dona, tá? Mas eu vejo ela se moldando, mudando isso aí. Eu vejo que vai vir momentos favoráveis para vocês, tá? Essa pessoa está muito, está muito ciente disso. Ela sabe que está no caminho certo. E ela tem o objetivo de colher frutos com você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que na cabeça dela, você tem uma importância muito, muito forte. E ela sabe que tem que fazer umas mudanças realmente se ela quiser ficar com você. E ela está realmente determinada, tá? A fazer essas mudanças. Ela está com coragem. E vejo ela correspondendo às suas expectativas em relação a essa mudança que ela precisa fazer. Hoje essa pessoa está com a mente mais clara. Ela sabe que tem que melhorar, sim, alguma coisa. Ela vem sofrendo, tá? É uma pessoa que ela tem que fazer escolhas na vida dela. E você é uma das escolhas. Por isso que ela está com mais clareza para poder realmente fazer a coisa certa. Aqui vou repetir. Muitas, muitas pessoas estão afastadas. É como se ela quisesse se reaproximar de você, ela teria que mudar a forma que ela leva a vida. Mudar alguns defeitinhos aí para poder estar com você, tá bom? Aqui, gente, a energia está maravilhosa para essa pessoa retornar para os seus caminhos de uma forma muito melhor. É isso que está passando na cabeça dessa pessoa hoje. É uma pessoa que tem ciúmes de você. É uma pessoa que ela tem, sim, que melhorar essa questão do orgulho dela. Essa questão de querer mandar em tudo, entendeu? Querer fazer tudo da forma dela. E vejo que ela vai te surpreender. Ela vai mudar, sim, tá? Ela já está buscando esse equilíbrio para fazer as coisas diferentes. E ela vai se permitir mudar, sim. E eu vejo que vocês vão ter uma segunda chance com essa pessoa. Ela vai te mandar uma mensagem que vai mexer demais com você. Qual o recado do universo para essa situação aqui da opção número 1 da Santa Bárbara? Olha, o universo está mandando um sinal de alerta para você. Presta atenção no sinal. Esse é o recado. Permita que essa situação se desenrole naturalmente. Ou seja, como essa pessoa está voltando para você com uma energia de mudança, e ela está disposta a mudar a forma de agir, o universo fala para você prestar atenção, entendeu? No que está sendo feito. E você escolhe se você valoriza essa ação dessa pessoa ou não. Mas aqui eu vejo que vocês ainda vão ficar junto. E o que passa na cabeça dessa pessoa, respondendo o nosso tema, é que ela resolveu te valorizar, resolveu se reaproximar. Para quem está junto, ela resolveu mudar alguns defeitos que ela tem para poder se dar bem com você. E mudar também esse ciúme que ela tem, que é muito forte, ou essa mania de querer mandar em você sempre, ser tudo do jeito dela. Se por aventura você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Temos uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. E também tem a consulta completa via videochamada, que são 30 minutos, tá? Aonde você pergunta o que você quiser. Vamos para a opção número 2, Pai Xangô, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. A opção número 2 aqui. Vamos ver a opção número 2, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza essa pessoa, enquanto você estiver assistindo aqui essa opção que é a sua, né? Lembrando que você pode escolher mais de uma opção também, para mais de uma pessoa. Aí é com você, tá bom? Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa aqui, tá? Que você está pensando. O que essa pessoa, como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Gente, essa pessoa aqui em relação a você, do mantinho número 2, é uma pessoa que ouve um término aí. Vocês não estão juntos mesmo, com certeza, tá? O mundo caiu aí, as coisas desandaram. Não está legal. Mas o mais gostoso dessa história é que você vai ter uma oportunidade com essa pessoa de reconciliação. Isso é o que está na mente dessa pessoa. Ela sabe que realmente aconteceu coisas desagradáveis aí, mas eu vejo um novo ciclo entre vocês, onde esse relacionamento vai ter celebrações, vai ter um recomeço assim, aqui, para a maioria das pessoas, tá? Essa pessoa tem muita certeza disso, tá bom, gente? O envolvimento de vocês é muito grande, e para você, para terminar assim de uma hora para a outra, é muito difícil que vocês permaneçam afastados. Por quê? A sintonia entre vocês ainda é muito grande, tá? E eu vejo que essa pessoa sabe disso, e essa pessoa tem amor por você, que é o mais legal, né, gente? A pessoa tem amor, você é importante para essa pessoa. Mesmo essa pessoa tendo errado, hoje eu vejo que ela está com mais inteligência, ela está se cobrando pelo erro que ela fez com você, que ela cometeu, vejo que ela tem muito tesão por você, e ela está com convicção que ela deve insistir nesse relacionamento. Ela está com coragem, e além de tudo, tem uma atração física aqui muito forte, tá? Vocês estão muito ligados, tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você, muito desejo. E hoje eu falo para você, o que passa na cabeça dela é se comunicar com você para renovar as coisas, tá bom? Você está muito no pensamento dessa pessoa, e ela entende que é a hora de sentar e conversar, para que vocês possam acertar tudo isso. Por quê? Sem você, essa pessoa está totalmente desanimada, está sofrendo, o caminho dela está cheio de espinho, nada está dando certo, e essa pessoa realmente, você tem uma importância muito forte para ela, tá? E ela precisa de você, gente. Essa pessoa precisa de você, ela entende que você é a cara metade dela. Então, o que eu posso falar aqui? Essa pessoa, ela é muito apegada a você, ela é muito apegada a você, e ela sente muito a sua falta, entendeu? Ela é muito apegada a você, sente muito a sua falta, você faz falta para ela. E presta bem atenção, essa pessoa aqui, ela vai trazer uma notícia para você, que vai realmente mudar as coisas, tá? Ela vai admitir alguns erros, e você vai gostar bastante. Você vai gostar bastante, e eu vejo que com isso, vocês vão realmente entrar numa nova sintonia. Ela está sofrendo longe de você, eu vejo essa pessoa aqui, no momento, ela querendo se libertar, entendeu? Essa pessoa, ela está querendo se libertar, essa pessoa, ela está querendo renovar as coisas, que ela sabe que, da forma que estavam as coisas, não estavam bem, nem para você, nem para ela, tá bom? E por isso que eu vejo essa grande mudança, onde vocês vão, vão, vão colher, né, um benefício ao lado dessa pessoa, tá bom, gente? Essa pessoa está parada, está estática, mas logo, logo, ela vai sair dessa paradez aí. Essa pessoa, ela já fica te vigiando bastante, tá, gente? Existe amor aqui, a pessoa te vigia bastante, está triste, está sofrendo longe de você, tá? E vejo que ela tem muita esperança de renovar as coisas entre vocês. Qual o recado do universo para o pessoal que escolheu a opção 2, Pai Xangô? Questões financeiras podem estar abalando esse relacionamento, essa pessoa não está com si nem trabalhar, gente, longe de você, só para você ver como você afetou. Entenda a sua energia, alegre para os outros e vá em frente. Olha só, gente, o que que pede aqui? pede para você se alegrar mais, pede para você estender a sua energia alegre para você contaminar o mundo, ou seja, tire todo o rancor, tire toda a mágoa do seu coração, fique alegre para você atrair as coisas boas na sua vida. Essa pessoa aqui já está arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você. Aqui a energia é quem está afastado, tá? E essa pessoa se arrepende do que aconteceu, ela quer retornar para a sua vida e que a vida dela sem você não está boa, tá, gente? Simplesmente é isso que está acontecendo. É assim que essa pessoa está pensando em você, é o que se passa na cabeça dela em relação a você hoje, é essa energia. Vamos para a opção número 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa, a opção de São Lázaro. Lembrando, se por aventura não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, pessoal. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários, tem participado dos vídeos, todo mundo que está dizendo a cidade, o país, o estado que mora. Gratidão, pessoal. Muito obrigado pelos likes, muita gente dando like, muita gente compartilhando os vídeos. E a boa notícia é que semana que vem começa a nossa live, tá? Bom, para você que escolheu a opção número 3, você nunca teve nada com essa pessoa, tá? A opção número 3 é a opção de São Lázaro. Como está a cabeça dele ou dela em relação a você do número 3 aqui, tá bom? Pessoal, presta bem atenção, essa pessoa aqui do número 3 é uma pessoa que quer saber sobre você, ela quer trazer notícias, quer trazer mensagens, essa pessoa aqui é uma pessoa que provavelmente vocês não estão se falando muito como se falavam, tá? E essa pessoa quer uma reconciliação. Essa pessoa, ela quer encontrar um amor na vida dela, tá? Ela está guardando a oportunidade e eu vejo ela colocando em prática essa energia para encontrar o amor da vida dela, tá? Essa pessoa, ela sabe que tem que fazer uma... Ela tem duas escolhas, tá, gente? Ela tem que escolher entre dois amores. Uma é você que a pessoa está começando a gostar e tem uma outra pessoa que ela tem que fazer essa escolha. E essa pessoa já está se apaixonando por você. Por isso que tem essa energia de dúvida, tá? E por isso que às vezes ela fica com um momento de nostalgia, por isso que às vezes ela se afasta, porque ela sabe que tem que escolher entre duas pessoas. É uma pessoa que eu posso garantir para você que ela vai trazer uma notícia que vai trazer uma mudança inesperada na vida de vocês dois, tá, gente? Essa pessoa é uma pessoa um pouco lenta, porém, quando ela faz alguma coisa, ela dá uma virada assim espetacular. Eu vejo estabilidade vindo para vocês. Essa pessoa já está planejando fazer alguma coisa para te agradar, porque tem sentimentos por você, tá? Tem muitos sentimentos, diga de passagem, tá, gente? Essa pessoa está gostando de você cada vez mais, você realmente está mexendo com a mente dessa pessoa, tá? Essa pessoa tem alguns traumas do passado, que ela está curando aos poucos, tá? E você faz bem para essa pessoa, você traz um autocontrole emocional para a vida dela. Por isso que essa pessoa é uma pessoa que a energia que ela sente com você é uma energia de estabilidade, de positividade. Você traz harmonia para essa pessoa, tá? Por isso que eu vejo aqui bons momentos entre vocês. essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que você mexe, mexe muito com essa pessoa, gente. Aqui é uma energia de amor total, entendeu? Eu digo o seguinte, se essa pessoa te acha atenciosa ou atencioso, ela acha você uma pessoa maravilhosa, uma pessoa para ter ao lado, tá? Você traz uma estrutura para essa pessoa, você é a novidade boa que surgiu nos caminhos dela e é a novidade que ela vai lutar para trazer mudança na vida dela. Eu vejo, gente, vocês conseguindo, sim, ficar juntos, você superando o obstáculo com essa pessoa. Essa pessoa aqui, gente, está completamente apaixonada por você. Por isso, ela vai ter que fazer uma escolha na maioria das energias. Para você que é amigo dessa pessoa e ela não tem ninguém, a escolha que ela pode fazer é uma outra situação, mas que envolve você também. escolha de um trabalho, um longe, escolha de uma viagem, morar em outro lugar. É uma escolha que ela vai ter que fazer para ficar com você, tá bom? E para você que ela tem alguém, claro que a escolha é entre dois amores, tá? Mas essa amizade aqui vai ter frutos. Recado do universo para você, vale a pena esperar essa situação se resolver. O tempo divino está agindo na sua vida amorosa. Amor é verdadeiro. Este romance é de uma vida. Gente, o universo está dizendo para você que essa pessoa pode ser a pessoinha da sua vida, tá? Aqui é claro, gente, são muitas energias. Por isso que não dá para cravar que é para você. Mas para muitas pessoas aqui tem acontecido muitas coisas que eu estou falando aqui no vídeo, tá bom? Mas se mesmo assim você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Não esqueça da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico à resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Vamos para a opção número 3, gente. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, Santo Antônio, olha isso, Santo Antônio. Opção número 4, desculpa, consertando. Opção número 4, opção de Santo Antônio para quem nunca teve nada com essa pessoa. É muita energia aqui, gente. É muito louco isso. Você não tem noção. Vamos lá, opção número 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa. Esse baralho aqui foi a minha, esse tarô, foi a minha cliente lá da Suíça, Suécia, que mandou. aí eu estou utilizando para poder... Ela falou, Igor, usa, pelo amor de Deus, e fala de mim. Eu estou utilizando, tá bom? Ela conseguiu graças aos guias objetivos dela lá e ela mandou aí o tarô. Pessoal, pessoal do número 4, opção de Santo Antônio, para quem nunca teve nada com essa pessoa, o que está passando na cabeça dele ou dela? Como está a cabeça dele ou dela em relação a você aqui da opção número 4? Essa pessoinha do número 4 aqui, gente, é uma pessoa que ela tem paixão por você. Paixão e vai ter que fazer uma escolha também. É outra pessoa que vai fazer a escolha. Mas aqui não é entre dois amores, tá? Essa escolha envolve outras situações. A escolha que ela pode fazer aqui em relação a ela ter a liberdade dela, ou ela se prender a alguém já tão rápido. Eu sei que ela vai superar os desafios para poder estar com você. Ela gosta de você. É uma pessoa que está encantada no seu jeito de ser, tá? Eu vejo essa pessoa fazendo uma reavaliação da vida dela, da amizade de vocês, com isso saindo esse renascimento dessa amizade, tá, gente? A pessoa vai se permitir, sim, há coisas novas, vocês estão na vida dessa pessoa e já está trazendo um sentimento grande entre vocês aí. Essa pessoa antes de se conhecer ela estava muito mal, estava se lamentando com uma possível separação. Hoje você chegou e trouxe significado na vida dessa pessoa. Você trouxe um novo ciclo. O ciclo ruim ficou e você trouxe um renascimento na vida dessa pessoa e essa pessoa já tem uma energia de gratidão em relação a você, tá? eu vejo um novo ciclo, um renascimento, uma renovação de tudo que faz bem na vida dessa pessoa e ela tem realmente essa gratidão a você. Vale a pena lutar por essa pessoa. É o que está passando na mente dessa pessoa em relação a você. Eu vejo essa pessoa no racional vindo até você porque tem sentimentos. Essa pessoa vai sentar com você, vai conversar, vai esclarecer coisas, porque essa amizade está mexendo demais com a cabeça dessa pessoa. Ela te acha uma pessoa leal, verdadeira, amiga, uma pessoa boa para estar ao lado. E quando não está do seu lado ela pensa demais em você. Ou seja, você já conseguiu cativar um lugarzinho no coração dessa pessoa e tem tudo, tem tudo para vocês ficarem juntos aqui do número 4. Recado do universo para você, dê uma chance a seu relacionamento, trabalhe em sua parceria, trabalhe com essa pessoa. e aqui fala para você levar essa situação com leveza, alegria, tá? Não faça cobrança a essa pessoa que ela não gosta e você terá um grande amor ao seu lado. Gostou, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Ó, manda esse vídeo para a sua amiga que está precisando, manda esse vídeo para o seu amigo que está precisando e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente. Um beijo no coração. Enigma do Oriente. um beijo no coração. Enigma